O Ministério tem como função nesse processo exatamente fomentar todo o trabalho que leva à indicação geográfica no Brasil como um todo. O Espírito Santo já há algum tempo, por ser um estado pequeno, um estado bastante organizado, onde as associações de produtores são muito presentes e também pela diversidade que nós temos aqui de produtos agrícolas, agropecuária, a superintendência através do setor competente vem estimulando isso. E uma das, vamos dizer assim, a primeira ação que nós fizemos foi exatamente a criação do fórum das indicações geográficas que no Estado do Espírito Santo. Qual o objetivo desse fórum? O objetivo é exatamente congregar esses parceiros todos que estão trabalhando, como por exemplo, o SEBRAE, o INCAPÉ, o IDAF, a Universidade, associações de produtores, todo o público que está demandando isso. Por que isso é importante? Para que nós tenhamos um trabalho uniforme. Quer dizer, todas as entidades estão com o mesmo propósito. Estando com o mesmo propósito significa que nós teremos um ganho mais rápido. E é isso que o Ministério tem feito aqui no Estado do Espírito Santo. Continuamos, não só com esse propósito, mas nas outras ações que o Ministério tem aqui no Espírito Santo, que também são muito importantes, a questão da fiscalização, que tem a ver também com as indicações geográficas, porque é de respeito à inocuidade dos produtos que são levados para dentro da indicação geográfica, esse é o nosso papel. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Estado do Espírito Santo. O senhor acredita que através desse simpósio aqui nós vamos colher frutos rápidos aqui já nas indicações aqui no Espírito Santo? Olha, está havendo já uma euforia muito grande, eu diria assim, né? E isso é muito bom porque o capixaba, o produtor capixaba, ele acredita muito, ele está dentro de uma região, é bom salientar, muito próxima dos grandes centros. Então nós temos aqui um mercado ao nosso redor muito grande, eu diria que não precisa nem estar pensando em exportação para fora do Brasil, pensar aqui dentro do nosso mercado interno nós já temos um mercado muito grande. Se nós tivermos organizado dessa forma, com qualidade e com a história de cada produto que nós temos aqui no Espírito Santo, com certeza isso vai dar uma maior renda ao produtor. Isso que está fazendo com que, principalmente, por exemplo, o produtor de café, as associações ligadas ao café se, vamos dizer assim, se unam e estejam participando dessa formação das indicações geográficas que nós esperamos tê-las aqui. Não estamos muito preocupados com a quantidade, mas com a qualidade dessa indicação, desses produtos. E deu para notar, exatamente, já pelo que vocês estão trabalhando e pelos projetos que já estão em andamento e já têm entrado. Mais alguma coisa? Não, eu queria simplesmente aproveitar e agradecer, obviamente, a todos os parceiros, agradecer a Embrapa, agradecer ao INPI, ao SEBRAE, às universidades, a todos que tiveram presente, que contribuíram para que esse seminário fosse um sucesso. Esperamos fazer um segundo e um terceiro aqui no Espírito Santo também, já com um número de indicações bem maior.